O Porta JC 24 Horas encontra-se na academia do professor Wilson e nesse momento ele está com a equipe fazendo seus treinamentos para que participe de uma competição em Teresina e a exemplo do que sempre faz, volte medalhado. Essa equipe tem campeões brasileiros, sul-americanos e de várias modalidades. Enfim, são homens e mulheres dourados que Floriano tem e muita gente, infelizmente, ainda não conhece. Esses jovens têm representado muito bem a nossa cidade e o mais interessante é que a luta deles não começa no tatame, a luta deles começa na viagem. Professor, como é que estão os preparativos para a próxima viagem de vocês? Com certeza, estamos lutando para levar os alunos. Quanto mais alunos, melhor. Vai ser lá em Teresina, dia 19 e 20, no Rio Potir. E estamos aqui com força total, para a gente ir lá e fazer diferença. As dificuldades são muitas, né? Eu acho que com certeza. Mas a gente é um guerreiro, vamos lá e vamos fazer diferença. E tendo apoio, melhor ainda. Com certeza. Vamos continuar mostrando aqui esse pessoal. Tem como alguém demonstrar aí uma queda, um rolamento, uma coisa aí? Tem sim. Vamos só terminar de mostrar aqui a equipe, né? Esse aqui é um dos campeões da equipe. E aí, preparado para Teresina Open? Preparado. Estou treinando, treinando muito aí. Muito bem, então. Ih, está esmerrado. Estou bem. Aí, uma demonstração aí dos alunos, né? E, para nós, são preparados para a missão. Bom, professor, agora é só esperar a data e voltar com medalhas, que é o de costume. Com certeza. Ok, então, boa sorte aí para todos. Obrigado.